Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br e no dia de hoje, dia 4 de abril de 2021, eu venho aqui como sempre te passar as melhores ofertas de passagens aéreas totalmente exclusivamente pra você. Hoje temos passagens aéreas da Latam com preço excelente a partir de R$190,00. Hoje é um excelente dia pra comprar passagens aéreas, domingo tá sendo, sem brincadeira, um dos melhores dias no ano todo pra você comprar passagem aéreo, o padrão sempre se repete e hoje eu vou te passar todas as promoções que estão rolando no dia de hoje. Fica comigo nesse vídeo que você vai amar. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaéreas.com.br e se inscreva agora porque todos os dias eu estou aqui em tempo real te passando essas melhores promoções de passagens totalmente e exclusivamente pra você. Hoje temos essas passagens aéreas baratas da Latam e pra você pegar essa promoção, vê, você tem que entrar no meu site, pessoal, todos os dias que é o descontopassagensaéreas.com.br É nesse site que eu coloco em tempo real todas essas promoções pra você, exclusivamente pra você, tá? Hoje a gente vai falar sobre essa promoção, essa promoção bombástica da Latam e pra você pegar essa promoção, é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube que vai cair exatamente nessa página aqui, onde eu já mastiguei, já deixei tudo no jeito já peguei os trechos pra você que estão em promoção hoje e já coloquei aqui, tá bom? Temos passagens saindo de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Rio, São Paulo, Salvador, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Belém, Fortaleza, Goiânia, Floripa, São Luís, Vitória, Navegantes e João Pessoa com preço muito bom, tá? É só você verificar. Eu deixei o valor das passagens aéreas desses trechos aí pra você aproveitar e deixei também o link, tá? É só você clicar no clique aqui que você vai cair na página aí do Viajanete na Latam isso é só uma página de fato pra gente buscar passagens aéreas veja aqui que de cara a gente já tem uma passagem aqui de Recife pra Fortaleza com 69% de desconto maravilhoso, muito tranquilo e pra você pegar essa promoção é só você clicar que você vai saber os horários e aí no caso é só clicar, entrar no site oficial da Latam, tá? latam.com que aí você consegue fazer a compra dessa passagem aérea sem problema nenhum pessoal, muito importante você sempre comprar passagens aéreas no site oficial da companhia aérea eu nunca vou me cansar de falar isso, tem muita gente que ainda me pergunta a mesma coisa posso comprar na 1, 2, 3 bilhas? posso comprar na Viajanete? não, não pode você tem que comprar no site oficial, no momento atual não deixa a gente comprar passagens em outros sites porque se der algum problema, né? se for cancelado, remarcado, você não consegue resolver com ninguém tem que ser no site oficial é passagem da Latam? entra no site da Latam, latam.com e compra a sua passagem aérea, beleza? não erre isso, tá? não dá mole porque tem muita gente tendo problemas por causa disso, tá bom? pessoal, a promoção de hoje da Páscoa tá muito legal as passagens aéreas de fato tão baratas, tão com preço bom é bem provável que essas passagens aéreas fiquem baratas só mais algum tempo, tá? é bem provável que a partir de meados aí, no caso de abril as passagens comecem a ter um aumento de preço brusco isso porque muita gente vai viajar em junho a situação da pandemia vai agachar, né? e realmente as passagens aéreas voltam até um preço aí cheio preço caro quer aproveitar, quer viajar barato? a hora de comprar, com certeza, vai ser agora, beleza? não deixe de fato também eu tô com um workshop de milhas aéreas onde você vai aprender a acumular milhas de uma forma bem legal são quatro aulas gratuitas onde eu te ensino a acumular milhas da forma correta é um evento 100% gratuito pra você participar é o segundo link na descrição do YouTube não perca o meu workshop é o meu presente aí pra vocês de Páscoa pra você ver e ficar ligado, tá bom? espero que vocês tenham gostado um mega abraço pra vocês a gente se vê amanhã, combinado? tchau, tchau! tchau, tchau!